Se nós fôssemos por aí a nível de influências sobre o que influencia hoje o jornalismo ou aquilo que sai para fora, não é só pobre porque, obviamente, o jornalismo não é só pobre, não é só mais pobre porque nós temos menos meios e temos menos financiamento para fazer jornalismo. É porque hoje em dia o nosso financiamento é pago por muita gente. O nosso ordenado, mesmo que seja, lá está, como a maior parte dos jornalistas que eu conheço, mesmo que seja de 800 euros, é pago por muita gente, por muitas empresas, por muitas marcas. E os critérios editoriais muitas vezes perdem-se porque há compromissos.